Já show! E essa exclusividade em primeira mão pra vocês, cobertor. Mas tudo aqui só terminou em traição, nossas fotografias já não tem mais dor. E lá estudi o vazio de um livro que a gente nunca terminou. E o coração não quer mais você. Leve contigo tua roupa, teu cheiro e o prazer. Fico perguntando o tempo todo por que ser assim tão boba, querer te perdoar. Quando a gente ama fica tola, esquece tudo e perdoa, cansa de chorar. Me prometa agora ser um homem que precisa, que merece aquele que eu conheci. Essa é sua última chance de provar esse romance. Me fazer feliz. Essa é sua última chance de provar esse romance. Me fazer feliz. Seja feliz. 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 Feliz.